Mas o que nós estamos a falar ao público? Todos nós falamos do banco. E, para terminar já, o presidente da oposição, antes das eleições, onde é que ele morava? E depois das eleições, onde ele está a morar? Em minutos de agosto, qual a relação que tinha com a Unita? Nesse momento, também estou decepcionado com a oposição, porque nós lutamos para tirar o partido que está no poder daí. Mas, mais uma vez, a oposição negociou. E quando a oposição negocia, quem se beneficia é só os deputados da oposição, e aqueles membros trabalham diretamente no próprio direitivo da oposição, mas os militantes da oposição e o povo amorano vão continuar a sofrer mais cinco anos. Então, nesse momento, o meu relacionamento com a Unita é se posicionar como oposição. Se se posicionarem também como biscapé, eu vou estar também no calcanhar da oposição. E vem zinga, campita inca, aptos para informar.